Para as grandes mulheres, a Falanque é a grande dica. Tamanhos grandes? Do 48 ao 56. A coleção Primavera Verão tá linda demais. Os preços são pequenininhos, tudo em 4 vezes sem juros. No domingo elas dividem em 5 vezes sem juros. Essa blusinha tem uma malha maravilhosa e um detalhe aqui no quadril custa só 20 reais. E tem outras cores em Santana, Tatuapé, Vila Mariana e Pinheiro. Telefone? 69-79-21-76. Falanque, tamanhos grandes e roupa pra todas as ocasiões. E aqui vem?